E bem-vindo da casa, estamos de volta! O primeiro, não sei qual é a ordem dos vídeos, mas enfim, estamos aqui com o Alan, Alan Live! Estou aqui de volta, ou não, ou estou aqui a primeira vez. Fica aí o mistério para vocês. Fica aí, o paradoxo, não sabemos, paradoxo da edição. Paradoxo da edição, paradoxo do vídeo gravado, que você não sabe quando vai ser postado. E sim, a intenção desses vídeos randômicos que a gente está fazendo é emplacar um filho em alguém. Não, brincadeira. Ô louco, o que é isso? Emplacar talvez uma série, mas a gente está falando de jogos nostálgicos para a gente aqui, né, Rit? Sim, e aí um que você desenterrou, que eu julgava muito, era 3 Extreme. É, eu chamava de 3 Extreme, né? 3 Extreme, eu chamava de 3 Extreme, não, eu chamava de 3 Extreme também. Não adianta, a gente não chamava. 3 Extreme. E agora eu vou mostrar minhas habilidades fazendo isso daqui. Códigos, rapaz, já era os códigos, já vai meter os códigos mesmo. Ah, eu quero abrir pelo menos a Múmia. A Múmia, qual era a Múmia? Tinha os carrinhos, né, também. Qual era a Múmia? É a PT. PT? Apenas PT? É, eu acho que é isso. Vamos ver, PT? PT, ou é PT ou é TP? PT é comunista! PT é comunista! Não é. É, ainda bem, não é comunista. É comunista! Não é comunista! Qual que era? Então é TP. TP. TP, vamos lá. T, 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 T. Aí, T. Deixa eu fazer ao contrário, mais fácil. É, mais fácil, tá lá no final. Aí! Yes! Peleza! P, 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 P! Eu vou fazer algo aqui que o Rick, não sei se você manja desse daqui. Não. Ó. Qual é? Blue Car. Cara, eu não lembro de fazer código nesse jogo, acredita se quiser. Sério mesmo? Sério. A graça desse jogo era bugar com código. De liberar alguma coisa. Eu lembro que eu andava e liberava, mas código mesmo desconhecia. Blue Car? Ah! Meu Deus! Blue Carinho de brinquedo. Eu sei! Nossa! Eu lembro que eu liberei isso. Eu liberei. Não sei como. Não sei se você liberava, mas liberei. Nossa, mano, Blue Car, nossa, eu tô lembrando aqui. Mano, esse jogo, tipo assim. Esse jogo é maravilha. Esse jogo era a raiz da discórdia, você não tem noção. Porque ele é como se fosse um Red Rush. Sim! Road Rush. Não sei como é que fala. É, Road Rush. É Road Rush, né? Sim. Ele é como se fosse isso, só que de uma forma que você podia fazer isso com skate, bike. Sim! Entendeu? Então, patins. É, Red Car. E tem White Car. Caraca, White Car. Não, é, não. Eu tô falando groselha. Eu fiz a... Eu só tinha esquecido aqui. Não tem jeito, cara. Não tem jeito de liberar um carro. Sim. Não tem como. Acho que é só no cheat mesmo. É só no cheat. Eu acho que tem mais um código aqui, mas eu não lembro. Eu só lembro dos carrinhos e o da TP. Uhum. White Car, acho que é o outro. É White Car? Acho que é. Acho que são três, não são? É o Calo Blanco. Eu acho que é. Eu acho que são três. White Car, White Car. Vamos ver. Seja o que Deus quiser. Tô certo. Dá até baiô. Tô certo. Tô certo. Tô certo. A gente vai jogar Exhibition ou vai querer... Só tem... É o Exhibition não só, não tem? É. Dois players. Dois players. Dois players é só no Exhibition. Uhum. Então, bora lá. Então, bora lá e... Topster. Você escolhe o primeiro. Olha, ó. O Red Car. Não, mas é muito absurdo. Olha o... 99% de tudo. Cadê a ATP aí, ó? ATP, velho. ATP é embaçado. Caraca. Engraçado você fazer grinds, negócio com os carrinhos, sabe? Não, é muito bizarro que você tá assim, mas... Michelle, Dara, Steve Olson, Jackson. TP. Eu vou pegar a TP, mano. Carro branco. Vai, sua vez, cara. Vai, já pegou a TP? Uhum. Eita, nóis. Deixa eu ver aqui. Eu vou, então... É, o meu... Esse controle aqui, o Wilson acabou deixando aqui. Eu tô usando ele. Ei, ei, ei. Eu vou... Eita, nóis. Nossa, o... Jesus amado. Eu acho que eu vou ter que dar uma troca rapidinho. Pera aí. Pronto, agora devidamente trocado, eu vou com... Ah, mano, não tem como. Eu vou escolher o carrinho. Eu quero escolher o carrinho. Eu vou escolher o carrinho azul. Bora lá. Eu quero ver essa bagaça funcionando. Mano, essa... Meu Deus do céu. Nossa, eu gosto muito dessa tela, mas ela é muito chata. Vamos as três, mano. Vamos as três. Bora, bora, bora. Bora, grande. Ai, ó. Se liga, cara. É muito bom isso, cara. Pera aí. Você vai selecionar o seu equipamento. Faroá. Não é faraó, tá ligado? A faroá. Entendeu? Porque é a bike, né? Exatamente. Tanto que o loginho dela é um... E o seu alguismo. O meu alguismo, é isso aí. Caraca, TP. É uma múmia... Andando de bike. Andando de bike contra um carro. A trilha sonora é incrível. Eu esqueci completamente dos... Oh, shit. Completamente dos... Ah, ok. Dos... Dos... Dos controles. O grind é a mesma coisa de Tony Hawk's? É triângulo mesmo? Oh, shit. Ah, tá. Ó, quadrado pula. E R1 e R2 bate cada um pra um lado. Oi. Holy shit. Agora eu não sei... Ai, meu Deus. Freia. Ai, meu Deus. Ah, tá. É o triângulo que freia. Ah, eu freia e você me passa, vagabundo. Poxa, eu não sabia também, não. Ó a easter egg aí, vagabundo. A easter egg, vagabundo. A easter egg aqui, ó. A easter egg. Para aí. Para aí. Cara, o muito louco é que, assim... Tinha o Dave Mirra, tinha a Grind Session, o Tony Hawk's... E eu me divertia mais jogando com isso daqui, velho. É da hora demais, cara. É porque esse daqui tinha aquela pegada do Rod Ash que eu te disse... De você poder bater no... Sim. Nossa, você pode bater nos outros, você pode... Tá de cara no negócio aqui também, que era pra te ajudar. Eita, cuzão. Dá pra fazer umas manobras loucas. Mano, o bagulho é tão rápido, mano. Parece que é alguém sendo sugado por um Vortex, tá ligado? Pois é. Então. Caraca. Mano, outro que tinha bastante código também era o Need for Speed I. Meu Deus, eu trago. Você lembra do Need for Speed I? Sim. Que tinha como você liberar um T-Rex. Sim, cara. Isso era muito bizarro porque tinha uma fase do Hollywood, né? Sim. E a fase do Hollywood era, tecnicamente, tinha lá o parque de dinossauros. Sim. E aí o parque de dinossauros tem o quê? Dinossauro. Mas é um bicho muito gigantesco, cara. E tipo, muito ruim pra pilotar também. Cara, tem um jogo que eu fiz no canal que eu acho que ninguém assistiu. Qual? Mas tipo, é um jogo que marcou muito a minha infância do Play 1, que é de pesca. Chama Big All Bass, mano. Big All Bass? É, o Big All Bass você podia pescar peixes normais ou pescar peixes especiais, fazendo World Monster Fishing lá. Meu chato. Tá ligado? E tipo... Ô, fila. Fila, fila. O absurdo disso é que tipo, você consegue vir pro Brasil pescar pirarocu, essas coisas assim, tipo, ir pra Inglaterra, tem peixe que tem a Monalisa desenhada nele. É cheio dos memes, sabe, cara? Peixe com a Monalisa. É, cara. E tipo, você vai pegar enguia, vai pegar um monte de coisa, cara, tipo... E tem um meme maker de você pegar, tipo, abrir tela secreta e ir pescar o monstro do Lago Ness, tá ligado? Ai, meu Deus. Não, é animal, cara. É muito foda, tá ligado? Ah, perdi, mano. Não acredito de eu te falar. Eita, o carrinho, mano. Putz, grila, bota outra fase. Vamos botar outra fase aqui. Caraca, velho. E, mano... Esse jogo, pelo menos, eu não tô conseguindo... Não vem nada na mente do que seria esse jogo. Tipo, de como seria esse jogo. Não, entendi como que é, mas tipo... De eu ter visto, não... Sim. Não lembro. Agora eu vou de carrinho. De carrinho? Vou com o Red. Eu vou com o ATP, então. Só pra... Com o TP ou com a ATP? Não sei, não dá pra saber. Não dá pra saber. É uma múmia, né? É a múmia. Enfim, que seja. É a transgênero, né? TP, né? TP. É isso aí. É trans... Faraó. Transfaraó. Transfaraó, mano. É isso aí. Vamos pra outra tela aí. Arroio grande. Vamos para arroio grande. Red versus TP. Deixa eu perguntar. Tem drift nessa aí? Não tem, né? Não, acho que só tem... Não entendi, acho que não. Só tem freio, né? Eu tava olhando pra tela da TP aqui. Ah, é que ele não é bonito. É muito freio. Ah, é piada, gente. Humor. Faço humor pra internet. Isso é engraçado, hein? Me contratem. Me contratem. Me contratem. Caraca, tem como bater mesmo, cara. Olha que louco. O mais louco é... Oh, nossa. O mais louco é a TP. Ela não bate, né? Ela dá um... TP não. O carro. O carro, ele... Ele dá um... Um chega pra lá e faz um... Uma viradinha, sabe? Sabe uma virada de corpo? Aqui, ó. Faz um... Sai. 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 Bati? Você queria? Não. Ai, meu Deus. Eu queria muito... Sai. Oh, fucking hell. Ah, não. O legal é que quando ele cai, ele fica pra cima. Ele fica... Sai a tartaruga quando bate. Aham. Quando cai, é isso. É como se fosse uma tartaruga. Meu. O carrinho. Sai daqui. Acertei? Acertei? Não sei. Ei, caraca. Mano, eu tô brincando de carrinho de bate-bate aqui. Você não tá entendendo, cara. Basicamente. Seria mais frenético se tivessem mais jogadores aqui. Sim, é porque no Exhibition, né? Acho que no Exhibition só que dá pra jogar de dois. É. Qualquer coisa a gente faz o quê? A gente migra pra jogar de um. A gente joga as telas que tem aqui e migra pra jogar de um e vai cada uma tela, tá ligado? Pode ser, é. Eu só não sei se vai ficar muito tarde porque a gente tem que fazer o quê? Tem que comer também. Tem que comer, né? Tem que comer. Ganhar a casa. Olha só, eu ganho a casa. Ah, você ganha. Ah, eu tô precisando de casa mesmo, hein? Ai. Eu já tenho de edição, quero a outra casa. A casa do Banco Central. Casa da Moedas. A casa dos artistas também. A casa... Olha só, é tonto mesmo. Não consigo passar. Ah, batemos. Olha só, batemos. Batemos o quê? Batemos. Batemos. E eu caí fazendo uma manobra, tipo, muito tosca. Ai, caraca. Holy shit. O bom desse jogo é que ele realmente mistura os três, né? Sim. As três modalidades, que é patins, bike e skate. E, consequentemente, carrinhos também. Eu não sei onde entra isso aí, mas entra. Mas da hora que eu achei que o head, o carrinho, não ia ser um carrinho, ia ser um carro gigantesco. Ah, não. Não tem lógica, não é? Aí também ia ser bizarro. Mas é um carrinho de controle remoto, eu acho. Sim. Porque não tem sentido ser um carrinho de brinquedo, porque não tem ninguém, tipo... Sim. Não tem sentido ser um anão também. Nossa. Nossa. Carro de palhaço, tá ligado? É, mano. Também é o tamanho do anão pra entrar nessa bagaça, né? Anão, quando você... Por favor, coloca o anão do funk. O anão do funk? É. Ah, não. Vem, ele é pina. É o anão, mano. Anão do funk. É a melhor piada. É que nem quando o Damiani vai falar quatro. E eu corto e deixo só o... O quá. O quá. E eu boto um patinho. Patinho, pô. Que é engraçado demais. É engraçado demais. É topster. É topster, mano. É menis. É menis. É menis ou meme? É menis ou meme? Não fala isso, não, mano. Não, cara. É tipo... Eu ia falar bilacha ou bocoito, tá ligado? É bilacha ou boscoito? É. Boscoito. 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 Bilacha é a bolacha do Edu, tá ligado? Exatamente. Surra de bilacha. Comer uma bilacha recheada. Nossa, eu tô muito longe. Eu só queria deixar claro aqui que eu ganhei pra ficar... Agora tem a... Ah, eu tiro a teima, né? Sim, tem mais uma. E agora a gente vai com os normal aí. Sem TP. Sem TP. Sem carrinho. Porque aí não rola. Vai ser só nada na raza. Sabe outro que eu lembrei que tem também esses códigos aí muito loucos? Medalha de Honra. Nossa, Medal of Honor, velho. Putz, muito bom. De Playstation 1 que você pode liberar um cachorro e um pterodacto. Pterodacto não, um Velociraptor. Velociraptor. Muito louco, velho. Ah, não, 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 peraí. Kit, vamos trocar a tela e os personagens. Vamos quitar. E agora é hora. E não é rei de Kit, hein? Do desempate. Quem será que vai ganar? Seria a Rick. O-ho-ho-ho-ho. Deixa eu ver se eu consigo fazer um. É o único tom, tá ligado? É o único tom. Você tem que botar no lago o negócio. Olha o Sub-Zero Verde. Caraca. Sub-Zero Verde. Pô, o Dilon, ó. Ô, menina do Felipe Dilon, ó. Irmão do Felipe Dilon. É ele que eu vou, cara. O cara é BR, mano. Ô, menina, deixa eu dizer. Quero te conhecer. Vou te dar uma chance. Tô afim de você. Nossa, a gente tá desenterrando tudo, né? Muito, muito. Daqui a pouco a gente vai cantar Detonautas, tá ligado? Você foi de skate? Eu fui. Eu fui de bike. Você foi de bike? Eu fui de bike. Eu fui de bike também. Vou com a Kendra Jackson. E agora, por fim, Lakeside Park. Lakeside Park. Esse eu lembro. Esse... Olha. O bicho vai pegar, mano. Agora você pode até escolher, viu? É brincadeira. Olha aí. Gostei da Matthew Wan aqui, ó. Caraca, esse fundo é muito psicodélico, velho. Olha isso. Cara, isso daí lembra aqueles bagulhos da Alice no País das Maravilhas. É, ela entrando no espelho. Os copas lá, os negócios do baralho. Aliás, me diz uma coisa. Você jogou aquele Alice de terror que tem? Você já viu um que é... Alice? É. A gente prestou um? Não, não é de play ou não. Ah, sei. Sei que é a Alice que mata as pessoas. É a de cabelo negro, só. Sim. Eu não joguei. É a trevosa. Eu não joguei. Tem muita gente que fala pra mim desse jogo e eu nunca peguei pra jogar, então, tipo... É, eu nunca tive também nenhum, sabe? Ah, vou jogar esse jogo. Aham. Maravilhoso. Mas eu vi o pessoal fazendo gameplay. É interessante. Então, parece bonitinho assim, tipo, você parar pra pensar e tal. Ô, maldito. Volta aqui, Lúcio. Volta aqui, Lúcio. Você tá com paleta de cores do Lúcio. Só falta ter uns dreads muito loucos e falar... Vamos, culacha! Quem que é Kendra? Tem alguma... Kendra? Não sei. Eu não sei se essa aqui é baseada em pessoas normais, sabe? Olha, galera, se vocês pegarem a referência, parece a Lara Croft morena, essa mina aí. Ô, louco. Pode crer. Não, sério, cara. Depois olha no... O sprite dela no... No... É, lá na área, na tela de seleção. Sim. Tá ligado? Sim, sim. Aliás, a Lara Croft... Você jogou as Lara Croft de Playstation 1? Sim, eu cheguei a jogar... Eu lembro que o único que eu não joguei inteiro foi o 1. O primeiro, o primeiro mesmo, por causa dos ursos, cara. Eu morri nos ursos, mano. Ixi! Eu joguei bem pouco, vou ser bem honesto. Joguei bem pouquinho. O último eu tentei fazer em live, mas aí eu tive um problema no computador e não continuei. É uma série que está parada. Ai, ai! Ai, ai! Oxi! Aqui, 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 aqui. Ó, o rachão, ó. Ai, meu... Eita, vai, trouxa! Vai, trouxa. Ah, não, eu não quero perder pra Ricardinho Gameplay, você vai jogar isso na minha vida... No resto da vida na minha cara. Pô, caraca, como que eu não caí disso? Olha lá, velho. Olha lá, meu. Vai tentar fazer mesmo coisa aí. Vai, vai, vai. Ah, não! Shit! Ah, não! Vai! Você perdeu o meme aí, hein? Pois é, quase. Ah, lá! Ah, lá! Ah, lá! Ah, lá, meu! Ah, lá! Ah, lá! Ah, lá! Brincadeira, olha! Bati no cano. Ah, meu Deus do céu, velho. Precisamente, Alan me passou, meu. Eita, olha essa fera aí, bicho. Essa fera, brinca. Eita! Quero muito gravar o... Tente não rir. Meu. Não, quem... Não pode rir do... É, não pode rir. Não pode rir do... É de Gama, Marcos Castro. Mano, os caras são mitos, né, mano? Quero gravar muito, mano. Os caras são mitos demais, cara. Pessoal é gente boa demais, né? Tadinho do Matheus, velho. O Matheus que ele... Ele é o café com leite do negócio, né? Humorista, o que eu tô fazendo aqui? Todo mundo é humorista. Não, mas... Vou perder. Vemos e convenhamos, né, mano? Os caras pegam pesado lá. Pega, mano. Não, o pior é que os caras chamam, cara. A galera tipo Rodrigo Peu Logo, PC Siqueira. Os caras não sabem brincar. Não. Os caras pelam demais, mano. Não, os caras vai... Vai na alma mesmo, né, mano? Sangue no zóio, velho. Meu Deus do céu, acho que eu tô estourando o seu áudio. Você vai ficar muito nervoso. Mas tá... Mas tá... Mas por quê? Você tá piscando vermelho? Você viu ali? Não, não vi ali, não. Não, então não tá, não. Ah, então tá show. Eu acho. Eu uso o Dynamic Condenser. O Dynamic Processing. Então, temos poucas chances de dar uma estourada. E se der uma estourada, não fica muito alto. Nossa, esse produto mudou a minha vida. O Dynamic Processing mudou a minha vida. Depois que eu comecei a copiar o Game Grumps e ver como eles editavam o áudio, minha vida mudou completamente. Mano, eu tô caindo nos lugares mais tosos. Ah, não. Não, não, não. Vai, volta, 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 volta. Volta, volta, volta. Ih. Não, 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 não. Pega a velocidade, mulher. Vai, Kendra. Confio em você. Vai, 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 vai. Não, 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 não. Não, 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 não. Tá lá, uau. Xa lá, vai, uau. Mostrei em homenagem ao nosso papai, Tron. Dois segundos a face lascar, velho. Se você gostou desse vídeo, o canal do Alan está aqui na descrição, está no card também, está na tela final. Você vai lá, se inscreva, porque sai vídeo de quanto e quanto tempo, Alan? Não, sai live, né? Sai live, é. É, meu canal é a live, galera, por causa das lives aí. É, infelizmente, por enquanto, eu não tô com previsão pra pôr vídeo, vídeo mesmo. Eu gosto de pôr vídeo lá. Sim. Tô pra fazer uma gameplay, já até chamei o Ricardo pra participar lá, mas... Tá rolando pelo menos uma live por semana, pelo menos. Então, toda semana tem uma live diferente lá no canal. Se você curtiu o papo, vai lá, não custa nada, vai lá, se inscreva e mais tombos malucos no próximo episódio do Ataque da Casa. Inscreva-se, deixe o seu like e comente aqui embaixo qual era o jogo da Discord pra vocês na época das suas infâncias. Exatamente. A gente quer saber. Belezinha? E é no próximo episódio, na próxima série, sei lá, do Ataque da Casa. Tchau.